Vem! 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 Tar-Goroth! O chamamos à superfície! Levante e junte-se à nossa glória! Levante e junte-se ao Exército da Sombra! Venha a nós! Levante! 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 O que eles invocam? Estão conjurando a morte. Mas será a morte de todos. Vem! 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 Shhh! Shhh! Who is that? O poder de Sauron será invencível! Não fique triste. Isso não acaba aqui. Vou despertar todos os mortos de Mordor antes de terminarmos todas as vidas que tirou. E quando voltarem, quem acha que vão procurar? Ah, sim. Nos veremos... Neste no... Engolido! Pela escuridão! Não se acertando! Não glória. É o que a gente só vai ver. Esco. Esco. Láguer. Láguer. Tônus, ninguém toma um Balrog. O inimigo é poderoso, Celebrimbor. Não com o espírito de Karnan ao nosso lado. Despertas pelo Anel da Morte, chamas que ardem, você o despertou. Temos que mirar nas costas. Volte ao sono profundo. Enterrado de novo. Invadiste-me. Levante-me. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, você não pode escapar. Volando, volando! Retorne ao sono mortal! Vamos lá. 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 Vamos lá.